Eu fui até Caçapava no interior de São Paulo, aí depois eu gravei uns vídeos por lá, aí eu vim aqui em Taubaté almoçar, e vim num shopping aqui e encontrei uma loja que eu nunca tinha visto na minha vida, chamada Pirueta, e eles têm uma sessão aqui de Hot Wheels, aí eu chamei meus amigos, né, o Maurício e o Douglas, cadê o Douglas? Sei lá, tá por aí em algum lugar. Ah, ali, tava agachado ali. E a gente vai dar uma olhadinha aqui nos Hot Wheels pra ver se tem alguma coisa, pra ver se tem alguma coisa que presta. Eu não faço muito vídeo de caçada, mas enfim, né, já que estamos por aqui, vamos fazer alguma coisa. E, bom, antes de qualquer coisa que a gente comece a mostrar por aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, de mostrar esse vídeo pros seus amigos e também deixar seu comentário. Vamos lá ver o que eu acho aqui. E aí, Maurício, o que que você achou aqui, cara, de útil? Você achou alguma coisa, Douglas? O que que vocês acharam? Algum super tirante? Não, nada que eu queira pra minha coleção, mas tem uma coisa bem interessante aqui. É, eu tô vendo, ó, tem o Rimac Nevera, que é um carro que o pessoal tava procurando bastante, esse Thunderbird aqui na segunda cor. O Mazda que ficou muito bonito. Ah, é, o Mazda 767. Esse Civic, né? Olha que bonitinho esse rondinho, ó. Sim, ficou bem legal. Bonitinho pra caramba. Sim, ficou muito legal. E, que mais? Ah, esse Pagani aqui, né? O Pagani. O Pagani, essa cor é mais bonita que a primeira, no meu ponto de vista. Tem vários, tem vários não, né? Tem alguns aqui. Eu gostei bastante desse daqui. E algum alguém com toque passou aqui antes? Eu, eu sou. É você, né? Mas, olha, deixou tudo aqui bonitinho, só que não tem nenhum super tirante aqui. Tem até esse daqui do Ano Novo Chinês. É, tem um Lucidier, né? Essa cor aí, na primeira de 2023, né? Dourado. Tem Civic, tem... E aí, Douglas, o que que você achou, cara? Bom, pra quem não conhece aqui a loja, essa aqui é a Pirueta, né? Em Talbateque, tem esses expositor gigantes de Hot Wheels. Pois lá. Se não me engano, até a maior, não só daqui da região, mas também, talvez, o que eu mais conheço aqui no Brasil. É claro, no momento, ele tá assim, né? Com algumas poucas miniaturas. Semana passada, chegou novidades. É, inclusive, um amigo nosso, né? Daqui da região, ele achou um super terrante aqui. Caramba. Pois é. Aqui tinha novidades muito boas, até. E, claro que muita coisa já foi, né? Como vocês podem ver. É. Não, até que ainda tem bastante coisinhas assim, se você tá procurando super terrante, alguma coisa, não vai achar. Mas tem muita coisa legal aqui, que vale tanto quanto, assim, vale, né? Tem um carro legal pra colocar na sua coleção, que talvez um super terrante não seja. E tem até um pack aqui, né, de 20 carros. Esse corvete aqui ficou bem legal. Olha só, bastante. Bom, eu nem fiz apresentações, não. Olha como eu sou um cara mal educado. Mas esse daqui é o Douglas Pasqual, que é um cara que me ajuda muito, tanto no canal quanto no Instagram. Me segue desde sempre também. E é um nerd de Hot Wheels, de Matchbox. E eu tô aqui com Maurício Nunes, que também é um grande especialista. Fiz um vídeo da coleção dele. Dá uma olhadinha aqui em cima nessa sugestão de vídeo, ou aqui embaixo no link que eu vou deixar. E ele também é o cara que escreve a história do Diecast lá no blog do Terrantes. E vou deixar o link aqui também embaixo pra vocês verem todas as matérias. Tem mais de 300 matérias lá falando sobre outras marcas de miniaturas, séries e tudo mais. Então, se você quer aprender tudo sobre história do Diecast, é lá que você vai encontrar bastante coisa. Bom, eu não achei muita coisa aqui. Quer dizer, tem muita coisa legal, mas nada pro meu gosto. Pelas mãos do Maurício também, acho que ele não achou nada. O Douglas também achou dois packs ali de dois play sets da Matchbox. Mas acho que ninguém vai levar nada. Então, a gente vai dar um rolê pra procurar outra loja aqui nesse shopping pra ver o que a gente acha. Vamos lá ver o que a gente acha então. Vamos lá. E agora eu vim numa loja Havan, aqui em Taubaté, pra ver se eu acho algum Hot Wheels, que vale a pena, que seja legal. E te confesso que eu nunca tinha entrado numa loja Havan. Olha só que coisa, vim entrar aqui em Taubaté. Mas já me falaram, já me cantaram a bola que aqui tem alguns funcionários que colecionam. Então, esperança zero de achar alguma coisa. Ó, um Escort. Pelo jeito aqui, lá na loja Pirueta, eles já tinham recebido o lote C. Opa, caiu. Mas aqui, pelo jeito, é o lote A. Acho que tem alguma coisa do lote B também. É, lote B, eu acho. E lá tava R$12,90, né? Aqui tá R$15,99. Então, vale mais a pena lá. Ó, um carro de Lego aqui. É, tem esse Glory Chaser aqui, que vai ser um Super T-Hunt em 2023. Esse daí ainda é de 2022. o Douglas tá aqui organizando. Eu acabei de notar que tanto o Douglas quanto o Maurício, eles ficam organizando todas as gôndolas aqui, colocando tudo em ordem. Olha só. Ah, sim. Tá falando menino. Olha, esse daqui tá com erro. Você viu? Ó, tá com erro esse daqui. Tá vendo? A roda veio com em preto. Olha isso daqui, hein? Ó. Pra quem gosta... Hum, o que mais? Mas não tem muita coisa, não, né? Não, não tem, não. Esperava mais. Olha, tem um pack desse carro. É, esse daí é muito difícil de achar. Olha, esse daí, se você achar na sua cidade, compra, porque é muito difícil de achar esse daí. Eu gosto bastante desse carro. Tem os packs. Se erra vermelho, eu acho que tá mais bonito que o preto. Ah, sim. Eu acho que nessa cor aqui, ele saiu bem melhor. Gostei bastante. Mas, ó, tem um chaveiro aqui. Ah, o que mais? E olha que engraçado, Douglas, aqui, ó. Na hora que foi estampar a roda, olha aqui onde saiu a estamparia. Nossa! O carro andou na hora de estampar, tá vendo? Olha, que interessante. Porque essas rodas... Isso aí não foi trapaça daqueles negócios que nego abre... Não, não, não. Não, não. Um solvente pra cortar a roda, não sei o que. Isso aí foi erro mesmo. É, essas rodas aqui, originalmente, elas são pintadas de preto, né? E elas recebem uma pintura aqui desse metalizado aqui. E só que na hora que foram estampar, olha o que aconteceu. Estampou na roda. Olha que interessante isso. Bem observado aqui do Maurício Nunes. Muito legal. Bom, eu não achei nada. Vamos procurar aí na outra loja, então? Próxima. Então, bora, sai daqui. Vamos lá. Mas, antes de ir embora da Havan, a gente encontrou aqui algumas coisas interessantes, olha. Essa marca aqui que eu nunca tinha visto, ó. Carrinha de fricção. Ah, feita pra Havan. E é um Bugatti Veyron, olha. Que coisa esquisita, cara. Mas deve ser off-road, né? Pelo jeito. Olha só. Uma linha aqui toda de carrinhos bem vagabundo. Mas também por R$ 5,00, né? E tem as packs da Matchbox aqui também. Olha os clones Matchbox. Nossa, olha isso. Clone Matchbox, ó. Nossa, que loucura. E essa... Olha só. É da mesma linha. Agora, R$ 4,99 um carrinho desse até que tá barato, né? Pra dar pra criançada, né? Interessante. Mas vamos ver o que a gente acha em outra loja. Isso daqui já deu. Bom, chegamos aqui numa rehab e vamos ver o que tem por aqui. Se tem alguma coisa interessante aqui na loja. Pelo jeito. Vamos ver o que eles estão achando por lá. O que vocês acharam aí? Caminhão da... Do Maisto? Mais bonito esse caminhão. Ah, tem uma linha Fresh Metal ali. Tem esse buraco aqui, 1x40. Por que eles pegam uma escala tão diferente, né? E aí, o que você achou aí? Aqui tem mais aqui, o Maisto e os genéricos. Ah, caramba, esses genéricos aqui. Fastlane, já tinha ouvido falar. Olha isso daqui. Fastlane é uma marca que a Maisto usa. Ah, é? É. Não subiu, não? É da Maisto. É. Será que é uma segunda marca deles? Na Maisto e a Maisto e a Real Toys. Toys R Us. Olha que interessante. Pois é, exatamente. Eu comprei Fastlane na Toys R Us de Singapura. Que loucura. E tem Hot Wheels aqui? Mas era Real Toys. Deixa eu lá ver. Olá, vocês precisam de ajuda? Ah, achamos alguns Hot Wheels aqui. Vamos ver o que tem aqui. Tem coisas bem antigas aqui, pelo jeito. Coisa de 2022. Olha só. Tem alguma coisa aqui de 2023. Vamos ver o que mais tem por aqui. Nossa, essa Bugatti ainda está por aqui. Que incrível. Isso daqui já foi vendido há não sei quantos anos atrás. Não, não é quantos anos. Mas eu acho que 2021, não é? Que incrível isso. Mas tem bastante coisa aqui. Tem uma viagem no tempo. Esse Mustang aqui já foi um Super T-Hunt. Que mais? Olha só. Um Liberty Walk aqui. Estou achando muita coisa de 2021 aqui. 2021? É? Olha, essa Bugatti aqui, não é? De 2021. É. Acho que foi aí da coleção 2021, essa daí. É. Deixa eu ver. 2021 está aqui para trás. Então é para 2022, não é? É, talvez tenha sido no começo de 2022. Mas faz tempo que essa miniatura está aí. Olha só. O Douglas está procurando aqui desesperadamente para ver se ele acha alguma coisa. Mas tem esse Volvo aqui. Tem pouquíssima coisa de 2023, hein? É. Você viu? Olha, Nissan Massimo. Olha, esse daqui é o protótipo ainda. É, Nissan Massimo. Esse daqui já é. Também é de 2022. Que coisa, hein? Diferença, né? De uma loja para a outra. E aqui está R$16,99. O mesmo preço da van. É, não. R$1,00 mais caro que da van. Mas era R$15,99? É. E o Maurício achou alguma coisa aqui, hein? Muito importante. Matchbox genéricos. Olha aí. Torque Titan. Cópia da Matchbox. O Bombeiro cópia da Matchbox. O Explorer cópia da Matchbox. Esse aqui é que a cara dele está um pouquinho diferente. Mas esse aqui é o Renault Master cópia. O helicópter é cópia. E o Jeep até com o canopar em cima é a cópia da Matchbox. Olha mesmo. Que coisa é da Matchbox. Careca. E essa roda aí também é da Matchbox, né? Essa aqui é a roda só Blade, ó. É? Eu achei interessante que aqui atrás tem um Viper, né? Não tem nada a ver com nada. Não tem nada a ver com nada. É um Viper genérico também. Dá uma olhadinha. Não tem nem o logo. Cara, super máquinas. Incrível isso, né? É, sei lá, né? Com um brinquedo eu acho que vale, né? Para dar algo para a criançada, né? Que não curte isso. Vale. Bom, e essa daqui foi a minha tentativa de caçada aqui no interior com os meus amigos Maurício Nunes e com o Douglas Pascoal ali insistindo para ver se ele acha mais alguma coisa aqui na Re-Happy, PBKids, sei lá onde que eu estou. Já fui em um monte de lugar. Mas enfim. Foi um vídeo de caçada. Eu não faço muito esse tipo de coisa. Não é muito minha praia. Nem sei muito bem como fazer isso. Mas pelo menos a gente veio aqui se divertir um pouco, conversar um pouco sobre miniaturas. Mas é isso. Te espera nos próximos vídeos porque vem muita coisa legal por aí. Não deixe de ver os próximos vídeos. Combinado assim, a gente se vê por aí. Valeu! Não deixe de ver os próximos vídeos. E aí? Não deixe de ver os próximos vídeos.